Tá vendo aí galera, tá pensando que é fácil, haha, olha que maneiro aí, o caminhozinho Vai chegar até a prainha aqui, que fica entre Porto Céu e a Jurong, é meu amigo, é bonito Cara, vale a pena essas pescarias por causa disso aí, isso é bom demais Aí pessoal, olha o visual dessa praia aqui, essa prainha aqui ela tá entre Jurong e Porto Céu Maravilha, olha isso aí, olha que delícia, pra criança brincar, dá pra trazer a família E pescar, show né galera, valeu Vai pula, vai pula Vai pula, vai pula, vai pula Vai pula, vai pula, vai pula Tchau, tchau 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 Tchau